Bom, eu vou mostrar para vocês a mais nova controladora da marca Samsung. Ela é uma controladora MIDI para controlar qualquer tipo de software que tenha MIDI Learn, como pode ser, por exemplo, Tractor, Ableton, Logic, qualquer tipo de software ou do que aceite aprendizado MIDI. Que eu vou mostrar um pouco também, um pouco hoje para vocês como é que funciona isso. Beleza, ela é uma controladora que dispõe de 25 pads. O tamanho é bem, formato bem leve para viagem, para o palco. Ela está desenhada para o estúdio e acho que ela está pensada bastante para o palco. Ela é bem ligeira, mas porém uma construção bem legal. Essa controladora é bem bacana mesmo. Ela tem uma construção, como disse, de 25 pads. Ela dispõe de 6 faders, 2 na posição vertical e 2 na posição horizontal. Se bem que, devido a como ela está configurada, eu posso usar ela em diferentes posições. Aqui nessa posição, por exemplo, eu tendria 4 faders aqui. Ou assim, por exemplo, eu tendria meus 4 faders aqui com 4 botões aqui. Que eu poderia colocar, por exemplo, para panorâmica estéreo, volume, ganhos. Sei lá, uma controladora bem versátil no sentido da posição, como vocês veem. Uma coisa interessante também é que ela tem vários novos, digamos, colocados por estrutura. Aqui tem 4, que tem 8 e aqui tem outros 2 que eu posso usar de uma forma bem criativa. Sempre para fazer grupos de comandos. Então, é uma controladora bastante versátil e bastante legal. O mais legal que eu acho também dela, ela tem 20 memórias, o que seria 20 presets. Que eu posso estar usando ela em um preset, por exemplo, para dirigir o Tractor, como eu tenho aqui. E no próximo preset, eu posso estar usando, por exemplo, o Ableton e assim vai. Ou mesmo, no próprio Tractor ou no próprio Ableton, eu posso estar usando um preset para uma coisa, por exemplo, para tocar as minhas bateras. bateras, que seria, por exemplo, no caso que eu tenho aqui o Ableton, né? Se eu vou aqui e carrego o preset do Ableton, eu tenho a possibilidade de ter aqui as minhas bateras, né? Então, vou dar um pouco de volume aqui para vocês. Aqui, eu tenho a possibilidade de estar tocando todos os meus golpes de batera, com os quais eu já construí aqui os ritmos, né? Que é, se eu quiser estar controlando isso e dirigir no mesmo momento que eu estou tocando com o Tractor, a forma de trabalhar fica bem interativa. Uma coisa bem legal que essa controladora tem é a capacidade de eu usar os knobs de uma forma infinita. O que consiste nisso? Isso é uma coisa bem legal mesmo, porque normalmente as controladoras, eles trazem uns knobs que eu consigo tocar, né? Com um rango, né? Tipo, eu estou no 1 e aqui posso ir até o 18. Se eu mudar do preset e voltar, ele continua atando aonde estava. E isso é provável que não seja o desejado, porque às vezes estamos dirigindo várias coisas com o mesmo botão. E não é legal se eu, por exemplo, eu estava usando um filtro aqui e vou para uma outra coisa e coloco ele aqui. Até eu chegar aqui, não vou poder conseguir tocar o filtro. Então, um botão infinito consiste em que ele é infinito mesmo. Eu posso estar controlando um parâmetro X, por exemplo, aqui eu tenho o filtro, né? Aqui eu tenho o filtro nesse X-Pad. Se eu quiser controlar uma outra coisa, aqui, por exemplo, eu coloco o Amount e levo ele para um knob. Esse knob vai estar controlando esse Amount. Bom, eu vou mostrar um pouco para vocês a configuração que eu tenho dentro de um programa, por exemplo, como é o Tractor, né? Ela, como eu disse, é uma controladora bem versátil, né? Vou carregar aqui o preset que eu tenho do Tractor. Agora já estaria, não estou controlando mais o Ableton como antes, já estou dentro do meu preset do Tractor. Aqui, como vocês sabem, o Tractor tem uma página de Controller Manager, né? Para vocês configurarem a sua controladora, né? Eu já fiz aqui o mapeamento, né? Para mim, para usar o Tractor, porque eu gosto muito de, mesmo que eu esteja tocando com vinil, com uma outra coisa, eu gosto muito de colocar alguma controladora para me ajudar. No caso, eu coloquei os controles mais básicos aqui, como Stop, Play e tudo mais. Ela é super versátil no sentido de que ela manda CC, ela manda notas. Eu posso fazer record, preset de uma forma muito rápida. E o mais legal é que ela tem um XY aqui, né? Então, para vocês verem um pouco como é que eu tenho configurado isso, eu tenho aqui os botões de Stop e Play, sim? Aqui eu tenho o Stop da outra música. Aqui eu tenho a velocidade dos decks, sim? Aqui eu tenho os ganhos da música, né? Por isso que eu falei que é legal, porque ela tem vários controles. Aqui eu não coloquei nada, mas eu poderia colocar um filtro, eu poderia colocar alguma outra coisa. Então, é uma controladora que abrange vários tipos de funções, né? Aqui, nos botões GF, eu tenho o que seriam os meus loops. Aqui em cima tem o tamanho do loop, com o Op. Enfim, aqui exatamente tem o mesmo que estava nele outro, perfeito. Como eu disse aqui, a velocidade. Aqui eu tenho a capacidade de mover a música no Pitch Band, por se eu faço uma virada, faço uma mixagem e preciso ajustar ela com afinação. Ok, então, como vocês veem, uma controladora que pode servir para várias funções, né? No Ableton, por exemplo, eu tenho ela no outro preset, que seria esse preset aqui, que esse preset já é um pouco mais volcado a usar o que seria bateras, enfim. Aqui, por exemplo, como já mostrei para vocês, agora há pouco, eu tenho na configuração de preferências, né? Eu coloco aqui no mid, eu coloco aqui conspiracy, habilito ele, habilito o remote, sim? E nela, a diferença é que eu não tenho que fazer uma página de funções, né? Como eu fiz no Tractor, eu posso ir exatamente agregando o que eu quiser na hora, né? Como eu estou fazendo aqui. Aqui, para vocês verem um pouco como é que estou funcionando aqui, eu tenho aqui minhas bateras, sim? Com o Droom Rack que eu já carreguei aqui, que é esse Droom Rack que estava aqui. E, enfim, eu coloquei aqui um filtro, para que vocês vejam um pouco o funcionamento desse XY. Esse XY é super legal, sobretudo para quando vocês estão atuando ao vivo, né? O fato de você ter o controle táctil é muito, muito, muito bacana. Muito mais do que qualquer knob, qualquer fader, né? Porque você está sentindo, né, no dedo, como é que você está abrindo ou fechando um filtro, né? Enfim, eu acho que vocês vão gostar bastante. Outra coisa bem interessante que ela tem, não sei se vocês estão percebendo, ela tem aqui uma cor vermelha, né? Eu tenho uma configuração de cada, no Edit Mode, né, típico de cada controladora, né? Ele tem uma configuração, se eu vou no Pad 22, por exemplo, eu posso colocar o tipo de mensagem que ele está usando, se é nota, se é CC, o modo. E ele tem o canal, MIDI, e ele tem uma coisa bem legal, que é a cor. Eu posso estar diferenciando diferentes cores, né? Agora eu vou colocar aqui, Green, aqui vocês veem Green, aqui vocês veem Vermelho. Isso é super da hora, porque eu posso ter aqui alguns tipos de golpe de batera, por exemplo, uma Slow End, como Bumbo, como Toms e tudo mais, em verde, e em cima eu posso estar colocando, por exemplo, Hi-Hats, Cachas, Claps, em vermelho. Então, isso é muito legal. No caso, se a gente está usando, por exemplo, efeitos, eu posso ter aqui o Tractor, por exemplo, eu posso ter aqui um canal com uma cor, ou outro canal com uma outra cor, Então, o fato de ela diferenciar três tipos de cor, ela tem vermelho, azul e verde, é bem legal também, um agregado dessa controladora, que normalmente as controladoras desse tipo ele não tem. Então é isso, gente, é uma controladora nova, da marca Samsung. O Samsung Conspiracy é uma controladora bem versátil, 25 pads, vários bancos de knobs, aqui tem oito ou quatro, são 14 knobs no total, que dá para mapear para várias coisas, várias funções bem legais. Ele tem seus quatro faders horizontais e dois verticals, um fader, que é super legal para quando você está tocando com Tractor, para mixar uma música ou outra, e ele dispõe de um XY maravilhoso para colocar em algum efeito, tipo filtro, umas coisas assim, que é o que mais normalmente se usa, e 20 memórias de usuário para você ter informação guardada aí pra caramba. Então é assim, Samsung Conspiracy, uma controladora nova da marca Samsung, bem legal, espero que vocês testem, que vocês passem por aqui pela banda, a gente vai ter uma aí para vocês testarem, eu vou estar aqui disponível para vocês, para me perguntar o que vocês quiserem, e dar um pouco aí, uma informação para vocês. E é isso, gente, obrigado aí pela atenção, beijos, até a próxima.